Boa, boa, rapaziada! Quando surge, bem-vindos aí a mais um vídeo, mais um debate entre eu e vocês aqui a respeito de duas... dois assuntos, duas mulheres, duas questões diferentes. Leila Pereira, isso é método, cara. E eu sei que é método. O que você fez foi genial. É método, tá? E a Lívia Nepomuceno, que é uma jornalista, que inclusive, eu vou mostrar aqui pra vocês, em 2021, a Lívia me mandou uma mensagem, tá? E veja só, por que que eu fiz o post, inclusive ontem o Versute estava achando que a resposta do Abel era pra ele. Não era, o Versute. Relaxa, não era. Apesar de você ter a opinião parecida com a da Lívia aí, não era pra você, não. E aproveitando também, né, que já que a gente tá aqui sentado, igual o Abel, numa cadeira confortável, essa cadeira aqui, ó, é da Box Beach. É a mesma cadeira que o Abel usa nas coletivas, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada aí, ó, na parte de trás da cadeira. A cadeira é muito boa, tá? Se você quiser conhecer a Box Beach, eu deixei o link nos meus histories. Yt Fernando O, vai lá e conheça a Box Beach. Na aba Esports, você encontra essa cadeira de outros clubes também. Agora, a Lívia, ela me procurou em 2021, e ela falou basicamente o seguinte. Fernando, tudo bem? Tô educada e tal. Estou começando meu canal no YouTube e gostaria de saber se você topa bater um papo amanhã sobre Palmeiras e Independiente. Eu nem lembro que jogo é esse. Ah, Independiente e Del Valle, eu acho. Gosto muito das suas opiniões pelo simples fato de você não ser raso. Não fala somente o que o torcedor gostaria de ouvir. Se puder, me dá um toque, me diz o horário, fica bom pra você. Galera, eu só fui ver essa mensagem depois de meses. Aí eu pedi desculpa pra ela e falei, se precisar de alguma coisa, conte comigo. Eu não sei em que pé que tá o canal dela do YouTube. Posso até dar uma olhada aqui, rapidinho, pra gente ver se ela segue com o canal ou não. Só que sabe o que eu fico chateado? Porque é uma das jornalistas apresentadoras que não tem medo... Ela não tem medo de falar aquilo que ela pensa. Então eu não sei em que pé que tá o canal dela, se ela seguiu com o canal ou não. Só que quando o Palmeiras foi operado pela arbitragem da Copa do Brasil, cara, ela foi muito e brigou muito pelos interesses do Palmeiras. Então assim, eu não sei porquê, o que motivou ela a fazer aquele primeiro questionamento do Abel. Que ela coloca aqui, parece que andou treinando em casa. O seu coach é muito bom, parabéns pelo primeiro passo, ok? Mudou a postura corporal. Vamos para o segundo passo, que é mudar a postura arrogante. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Desculpa, minha câmera tá desse lado aqui, tá? Porque eu tava gravando pra Roxinha, inclusive tem live hoje exclusiva lá. Se você tá vendo esse vídeo, N-I-O-Q-D na Roxinha, tá bom? Eu não sei o que motivou a Lívia a fazer isso daqui, justamente ela, que me parece ser uma das poucas âncoras que valorizam o pensamento. Quando você tem o pensamento, igual ela mandou pra mim aqui, ó. Gosto das suas opiniões pelo simples fato de não ser raso. E é o que eu procuro realmente não ser aqui. E também acho que ela é livre pra não curtir o Abel Ferreira, não gostar da postura dele e tudo mais. A questão que pega é o seguinte, Lívia. Eu tava analisando hoje quem que está em volta de você na bancada. E sem citar nomes, todos esses, ou quase todos, já tiveram posturas bem curiosas a respeito da parte profissional. E teve um que grava com você, que ele chegou a citar a mãe do Abel e olhar aqui pra baixo, assim. Então, assim, eu realmente fiquei surpreso vindo dela. Quando eu vi o primeiro vídeo que ela questionou o Abel pela postura, eu não sabia nem que era ela. Eu não sabia, não me toquei na hora que era Lívia. E agora, ela criar esse embate com o Abel. Cara, o Abel não é diferente, gente. Coloca uma coisa na sua cabeça. Do Sampaoli, na postura. Não é diferente do Renato Gaúcho. Eles têm até muitas semelhanças entre si. E não é diferente do Felipão. Do senhor e bom velho Felipão, que eu admiro tanto. E a Lívia, sabe o que é o mais engraçado? Ela é muito parecida nas posturas dela de crítica. Ela fala o que ela pensa. Então, assim, não digo que ela tem uma postura lá na televisão relaxada. Mas, Lívia, vamos conversar aqui. As posturas do Abel nas coletivas. Eu gostaria que você pudesse refletir. E, assim, esse vídeo não é um ataque. Porque, como eu disse, eu gostava e gosto do trabalho dela, cara. Tá? Eu deixaria o canal, se ela quiser trocar uma ideia, numa boa. Mas as posturas dos jornalistas com as perguntas que fazem. Qual que é a sua opinião como uma grande âncora? Porque, de fato, ela é, viu, pessoal? De fato, ela é uma grande apresentadora, tá? Pelo menos no meu ponto de vista. Não sendo de vocês. Comenta aqui embaixo. Lívia, o Abel é um dos últimos problemas do futebol brasileiro. É um dos últimos. Você, como a jornalista que é, Você poderia questionar nos programas de televisão O meu vídeo de ontem Que foi pra falar da qualidade do VAR do Brasil, das imagens? Porque você, certamente, já cobriu o Premier League Certamente, ou trabalhou em empresa que cobriu o Premier League Por que a gente tá tão atrasado? Vamos pegar esse embate com o Abel e vamos construir algo maior? Vamos construir algo maior? Então, o vídeo, ele é propositivo nesse aspecto. E, cara, eu acho, não sei o que ela postou aqui em stories, mas postou. Ela postou aqui também nos stories dela. Sabe? Pra onde a gente vai com esse tipo de discussão? Sabe? Ela postou só ali um story. Aonde a gente vai com esse tipo de discussão, Olívia? Aonde? Aonde a gente vai chegar discutindo a postura de como a pessoa senta na cadeira? Eu acho que ocorreu muitas posturas arrogantes contra o Abel também. E é um humano que a mãe dele foi citada por um parceiro seu de profissão. A mãe dele foi citada. Pessoal, pra não ficar só nesse assunto, eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo. Gostaria de verdade que chegasse na Lívia pra saber a opinião dela também. Deixa aí nos comentários, tá bom? Volto a dizer, acho ela muito competente no que faz. Inclusive, teve um vídeo nosso esses dias que a gente mostrou o quanto ela brigou com a CBF lá no caso do Palmeiras de São Paulo. Mas, infelizmente, agora escolheu o Abel. Leila Pereira, ela mesmo que eu não sigo. Não sigo mais, Leila Pereira. Não sigo. Não indico. Cuidado. Vamos falar de Leila aqui? Método, Leila. Eu sei que isso é um método, tá? Enquanto a torcida estava protestando, eu não sei se ela estava na Espanha, eu não sei se ela foi de fato, mas ela estava postando o que aqui, rapaziada? Foto com o Rodrigo Guaes. Foto com o Militão. Ó, foto com o Santos. Foto com o Flamengo. Desculpa, com o São Paulo. Foto com o Flamengo. E foto com o Curitia. Porque o Roberto Carlos é Curitia, Leila. Roberto Carlos é mais Curitia que Palmeiras. Porque ele poderia ter encerrado a carreira dele aqui. Eu gosto do Roberto Carlos, mas ali ele deu uma cagada, né? E a Leila Pereira, rapaziada, ela é muito inteligente. Gente, ontem assistindo um arquivo do Josa Novales, eu tenho que falar pra vocês que a torcida do Independiente, perguntem para o Josa essa história. A gente precisa, Josa Novales, conversar sobre isso essa semana. A torcida do Palmeiras, se usar o mesmo método que você está usando, o mesmo método que você está usando, que eu sei que isso é método. Questionem Josa Novales sobre isso, rapaziada. Isso é método, sabe por quê? Não há nada mais insuportável do que pegar exatamente as suas declarações e usar contra você. Eu sei disso, porque é feito isso aqui com a gente. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, qual a opinião, em que lado a gente está, o que a gente defende, o que a gente não defende. Se muda de opinião, avisa. Se erra, pede desculpa. Acho que isso tudo é muito relevante para o trabalho de quem cria conteúdo na internet. É muito relevante. A Leila Pereira, ela subiu essas publicações porque isso se trata de um método. É de um método. É meio que assim, como que eu vou mostrar aquilo que aconteceu sem dar relevância para aquilo? Mostrando que eu não estou vivenciando aquilo. Curiosidade ou não, hoje eu conversei com uma pessoa que tem aí um certo poder econômico em torno do Palmeiras, não comparando com a Leila Pereira. Na visão dessa pessoa, que é a mesma visão minha, a Leila Pereira já sabe, ela já chegou onde ela queria e ela já sabe onde ela quer chegar. Eu não sei onde ela quer chegar. Se ela quer mais quatro anos ou não, se ela só quer esse ano e nem vai. E vai vir com uma, sei lá, uma surpresa para todo mundo a não reeleição. Eu acho que isso daí é 5%. Mas ela sabe onde ela quer chegar. Então, isso que ela fez nas redes sociais dela ontem, que, que, que... 600, 700 mil aqui, se a gente falar que são números reais, vieram do Palmeiras, cara. 600, 700 mil aqui vieram do Palmeiras. Ou pelo menos metade, para não supervalorizar esses números. E essa foi a resposta que ela deu. Isso é método. Eu posso explicar para vocês melhor. Tanto que é método, ó, zero comentários, zero comentários. Porque ela não tem o interesse de abrir os comentários. Ela tem o interesse só de se posicionar perante o acontecimento. Bom, veremos quais os próximos capítulos. Mas eu queria saber a sua opinião a respeito disso. E se você quiser a live com o Josa Novales para falar sobre método. Isso aqui tem um método por trás disso. Manda uma mensagem para o Josa, convida ele. Eu tenho o WhatsApp do Josa, a gente conversa direto. Mas eu queria saber se te motiva a gente fazer essa live ou não. Tá bom? Se inscreve aqui no Não Importa o que Digam. Galera, deixa o seu like, compartilha o vídeo, que é importante para a gente. Tá bom? Isso ajuda no crescimento do nosso debate diário aqui. Um avante palestra, tamo junto. Boa tarde a todos. Valeu.